Me apresente uma dupla daqui da cidade, que eu conheci agora. Ah, tem uma dupla sensacional. São duas irmãs. Anuncia elas então pra nós. Olha, com vocês aqui, nesse programa fabuloso, Jéssica e Juliana. Ihuuu, salta o sol! Quem tem mulher que namora, quem tem um empacador? Quem tem a roça no mato, me chama, que jeito eu tô? Ihuuu! Jéssica e Juliana aqui no Revista de Sábado, hein, gente? Se o Feliz Biro, vocês já são boas, já são sensacionais. Mas se o Feliz Biro falou, o Feliz vai morar mais. Ele conhece a gente desde criancinha, desde pequenininha. A gente canta junto desde criancinha, desde muito novinha, né? Faz mais de 20 anos, estamos entregando a idade já, né? Já faz um tempinho. Então, já faz mais de 20 anos. Eu comecei com 9 pra 10 e eu comecei com 6 anos. A gente começou em Itapetininga, cantando na praça, a famosa Feira do Pedraco ali. Quem que ensinou vocês a tocar desse jeito, gente? Vocês são completas, né? Canta, toca. Ah, na verdade, o nosso pai sempre foi apaixonado por música, nossa família, nossos avós. Eles sempre foram apaixonados, mas ninguém teve essa oportunidade, assim, de estudar, digamos assim. Não que a gente tenha estudado, mas somos autodidatas, né? E fomos trabalhando, estudando, por conta própria ali de ouvido. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Isso é uma profissão de vocês hoje. Vocês trabalham, vivem da música. Sim, sim, já. Exclusivamente da música. Exclusivamente da música. Há muitos anos, há 20 anos cantando e já há muitos anos vivendo só da música. Gente, curte aí que esse som de graça na nossa televisão não é todo dia, né? Eu vou cortando estraga o evo 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 Eu vou cortando estraga o evo